Tite parece não ter mais dúvidas. Pelo segundo dia consecutivo de treinos, o mesmo time em campo. Para enfrentar a seleção de Gana, sexta-feira em Leavre, um ataque promissor. Com Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Ela é criação e gol ao nosso objetivo. Mas ele é ter, ao mesmo tempo, consistência. Nesse equilíbrio, está mais próximo uma equipe de vencer. O amistoso será o penúltimo teste antes da convocação final. Depois de Gana, a seleção enfrenta a Tunísia em Paris na terça-feira. No treino desta quarta-feira, após uma disputa de bola, Neymar sofreu um corte no joelho e caiu no gramado. Mas depois do atendimento médico, o camisa 10 do Brasil ficou de pé e retomou as atividades. E o que era um susto no começo, no final virou uma brincadeira. Incrível, a imprensa sabia antes da gente, claro, eles botam uma lupa, se fazem um zum, 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 não é assim? Aí, para trás, vocês já deram o diagnóstico antes do que a gente.